Tu vai falar agora, já? Cara, gostei muito de participar desse ensaio. Eu queria agradecer a todas as pessoas envolvidas nessa ótima oportunidade que vocês dão pra gente de tirar fotos, de um lugar legal pra tirar várias fotos. E gostei muito do fotógrafo também, entendeu? Muito legal a conversa com a gente, dar opiniões, perguntar se a gente tá gostando. Muito legal, gostei muito, gente. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.